O STJ, a OAB e o Instituto de Direito Administrativo do Distrito Federal promoveram hoje um seminário para discutir temas como a improbidade administrativa, o processo administrativo disciplinar e a jurisprudência sobre direito administrativo. Um dos temas mais debatidos no segundo seminário de direito administrativo foi o processo administrativo disciplinar, que é um instrumento destinado a apurar a autoria ou existência de irregularidade praticada no serviço público, que pode resultar na demissão ou suspensão do servidor envolvido. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no entanto, destacou que muitas vezes as punições são exageradas e afirma que o processo administrativo disciplinar ainda apresenta falhas. Quando isso ocorre, o STJ, através de medidas judiciais, geralmente mandados em segurança, procura corrigir e efetivamente corrige, ora anulando o processo, ora retornando para corrigir, dependendo da gravidade da situação. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, destacou a importância dos magistrados de todas as instâncias seguirem a jurisprudência do STJ sobre a temática. A Constituição Federal, ela estabeleceu que cabe ao STJ dar a devida interpretação às leis federais e também o papel de uniformizar a jurisprudência também das matérias da área federal.